Oi meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui com uma convidada muito especial pra gravar um vídeo que eu nunca fiz inclusive nunca gravei um vídeo no Youtube fazendo eu nunca, mentira eu gravei na casa dos Youtubers com uma galera ainda, né? E essa é minha mamis, pra quem não conhece E eu fui a escolhida, gente Estou muito animada Nossa, eu estou muito feliz, nem um pouco nervosa, é tranquilona Eu sei que vai dar tudo certo Perguntas leves, coisas, então estou de boa Gente, eu garanto que vocês vão se divertir muito porque essa bicha que é doida Já dá like aqui embaixo pra minha mãe voltar Mais vezes eu trazer outras pessoas da minha família Eu sei que vocês gostam muito A gente vai sim gravar, hein mãe? Parte 2 Tente não dançar E dessa vez eu vou ganhar Porque já tem duas pessoas que Uma vai me dar dinheiro Dinheiro, 100 reais Outra, vou ganhar uma caixa de chocolate da Kupiak Do meu cunhado Vários presentes pra eu não mexer Mas é impossível, porque ela tá assim, ó Vou ganhar uma caixa de chocolate da Kupiak E o vídeo de Tente Não Doçá vai sair na próxima quinta-feira Se vocês estão gostando dessa vibe Então dá bastante like, deixe seu comentário O que vocês querem ver nos próximos vídeos em família também, tá bom? Segunda-feira é o último episódio do quarto de blogueira Nossa Vai ter o tour completo É uma série que tá linda Se você ainda não assistiu, os links vão estar aqui na descrição Primeiro e segundo episódio Conhecendo a família Recebendo coisas, a montagem e tal E aí vai ter o terceiro episódio na próxima segunda-feira Então não perca, tá bom? Foi lindo, chorei muito Choramos mesmo E vocês vão chorar também, viu? Essa brincadeira, pra quem não viu, que eu duvido muito Porque tem milhões no YouTube É de eu nunca, eu já Giovana está com algumas perguntas Cinco perguntas que minha mãe escolheu Cinco que eu escolhi Cinco que a própria Giovana escolheu Pra falar, que são afirmações E a gente vai responder se já ou se nunca Né, mãe? É, lógico Vou responder todas Se vocês ouvirem o barulho é porque a gente tá gravando pra varanda Orgânico, natural, tá bom? Tô roendo a unha, mano Eu nervosa Tremendo Tô frio me ajudando Nem tá frio, mano Tô gelada É o nervoso Eu nunca joguei charme pra me livrar de alguma situação Ela é a rainha Vocês me perdoam Mas eu tive algumas situações Esse é o pior Misericórdia Mas isso é segredo Não, 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 não Próxima Misericórdia, Senhor Não sabia que ia até ser pesada Nunca enviei mensagem constrangedora pra pessoa errada Já Eu já Que tipo de mensagem constrangedora? Não posso contar Não, mas era muito constrangedora Muito constrangedora Eu não posso contar aqui Desculpa aí Pra uma amiga A gente tava falando de uma coisa muito pessoal Muito pessoal E eu ia falar pra uma das minhas irmãs Aí mandei pra uma amiga nada a ver Aí ela mandou um recadinho Amiga, que safadinha Essa é minha mãe Foi pesada Depois eu conto Você viu o que foi? Gente, quando ela fala pesada Não é, tá? É tipo Ela falou nada de mais É tudo pesado pra ela Eu nunca mandei nudes Mentirosa Você já mandou, mãe? Oi? Ela tá brincando Essa é brincadeira Deve ter sido pra mim Quando ela era bebê Ah, que ela só tinha esperado Raíza Oi, Raíza Oi, Raíza Eu tô chocada Eu achei que você ia falar eu nunca Mas você tá mentindo Porque você pensou muito Eu tô chocada Eu já Não Mandei, mano Desse sutiã aqui pra tu Essa semana Que susto Que misericórdia Não foi Eu não mandei Mandou Meu Deus, Raíza Que palhaçada E você? Mãe, não pode mentir Obrigada, senhor Mãe, você não pode mentir, mãe Eu nunca mandei Nunca mandou nudes Não Nudes pode ser Nem quando não se chamava nudes ainda Não Mãe, na época do bate-papo Uau, mãe Não Nudes pode ser o quê? Pode ser uma De lingerie é nudes Não, nunca mandei Tô falando sério Tá bom Tá vendo? Acredita em que eu nunca mandei Eu nunca coloquei piscina no umbigo Já Na verdade eu tive uma fase Um pouco rebelde Mas a minha rebeldia era só isso Sabe? Fazer uma besteirinha Eu ainda ia colocar aqui no nariz Era, meu sonho Colocar piscina no umbigo É um deixou Hoje eu dou graças a Deus Não é? Me arrependi Pra caramba Porque Mas ainda deu muito lancinho Na praia De piscina no umbigo Não cuspa no prato Mas me arrependi Ainda tem uma marquinha Que ficou fofo Só fez fazer uma marquinha feia no umbigo Gente, que perguntas pesadas Eu não Nem eu lembrava dessas coisas Era adolescente Mentira Eu tinha 15 anos Passam as contas Nunca pulei a mureta Na pista de madrugada Você também Você pulou por minha casa Culpa da Raíza Era o namoradinho Eu tive que fazer Essa loucura Eu tinha um namorado E aí Foi um rolê Era um rolê Pra encontrar ele E tal Aí a gente pegou uma carona Até a pista Tava louca E pulou Tipo na rodovia Assim Muito louca De madrugada Deus guardou Viu gente Que é quase que a gente morria Não, exagerada Mentira Nunca me apaixonei Por alguém famoso É uma pergunta platônica Não a pessoa correspondeu Nem nada Rick Martin Quando eu era criança Ele era meu namorado imaginário Ele era meu namorado Meu Mas você me incentivava Entendeu Você achava ele lindo Por que você não me encontrou Eu namorei o Junior Da Sandy Junior Quem nunca namorou O Junior Da Sandy Junior Só me decepcionei Com o Rick Martin Porque depois Ele não quis mais casar Ele não quis casar com ninguém Nem com nenhuma pessoa Do seu gênero Nunca fingi ser rica Com as amigas Sendo pobre Isso é desde adolescente Essas perguntas Mãe Ô amiga O culpa soube Amiga mima Ela chegava em casa Falando Filha Eu falei que ia tomar Um banho de banheiro Eu contei pro Chris Que ia tomar um banho de banheiro Falei Mãe Mentira Eu não acredito Gente Eu tinha 14 anos Amiga Na mesma fase Do piercing do umbigo Tá Só pra constar Vai Nossa Como eu aprontei Nunca fugi da escola Pra encontrar um namorado Quando Raíza Que eu não estou sabendo Quando Você botou essa pergunta Foi você que botou essa pergunta Que eu te contei esses dias Foi Se eu soubera Na minha namorada Era peguete Eu não namorei nessa época Ah eu não encontrei Não Pra encontrar um namorado Eu inventava trabalho Na escola Era outra coisa Nunca encontrei um ex E fingi que não conhecia Ex Ex o que? Ex Ex Namorado? Ex 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 Qualquer coisa Tu nunca Tu nunca beijou um cara Na vida Que se arrepende Já? Me arrependi Tá Mas aí você fingiu Que não conhecia ele Eu também Passei direto Fiz de conta que não vi Sem comentários Nunca menti a idade Peraí que eu tô procurando O lado certo Ah eu já Mas era só um anil De diferença Mentira Um anil Estourando Mãe Dois Mãe Mentirosa Mãe Você ficou com 30 Um tempão Uns 5 anos Não Foi sim Quando ela fez 30 Ela depois Ela fez E aí ela tava com 35 Ela tinha feito 31 Gente sabe que parte Eu mentia Mas no 29 Então Eu não queria passar dos 30 Aí chegava nos 30 Não 30 Vou fazer 30 ainda Temos irmã revelando segredos aqui Ela falou que depende do crush Se o crush tivesse 20 Ela tinha 15 Se o crush tivesse 30 Você tinha 25 Mas hoje não tá Passa dos 30 Você fala a verdade Nunca tive remember Com ex-marido Ou ex-namorado Sabe o que é remember Você sabe o que é remember Ah sabe Ah ela sabe Nunca Tenho muito orgulho Cara Muito Não Nada assim Contra quem tem remember Mas é Essa teve Precisa contar Às vezes não Só é pra saber Dá pra contar os anos Eita perda Os anos que você teve Ficar até calada Gente Mas aconteceu Alguma coisinha Rápida Nunca tive Nunca Nunca Eu era muito chata Mesmo quando era namorada Da adolescência Assim Tipo Dava uma briguinha Terminava por causa da briguinha Ele falava Não sei o que Só me dar um beijo Eu falava Não a gente não tá namorando Então por que eu vou te dar um beijo Até hoje Eu sou assim Muito Eu nunca chorei por amor Nossa mano Quase morri Quase morreu Quase morri Não só chorei Não Quase morri não Mas Eu já chorei Algumas Chorei Algumas madrugadas Nunca pra querer Pela internet Nossa gente Não tem pergunta Que eu Nunca Não tem nenhuma Eu Já Tá muito Gente Para Põe o eu nunca aí Pelo amor de Deus Nunca pintei o cabelo E me arrependi Nunca se Nunca pintou o cabelo Se arrependeu Não Eu já Acabou Ah não A gente que é mãe Eu nunca Olha aqui ó Eu Nunca Tá vendo que tem Fechou o chave de ouro Tava procurando uma Pelo menos Eu nunca Nesse vídeo Mas Pois é As pessoas vão me Ah não tem problema Deixa Não a gente Não deixa que diga Que pense Que fale Deixa isso pra lá Vem pra cá O que que tem Ela é assim na vida Ela é desse jeito Eu Sou comportada É quando eu tô gravando aqui com a Raíza O nervosismo Me deixa com frio Me deixa falando muito Culpa de dica também Né Com as perguntas Obrigada mãe Imagina gente Eu nunca falei pra minha filha Dizer que não era minha filha Eu nunca Porque ela é minha filha Mãe Mas quando eu era adolescente Amo tu Viu filha Te amo Viu gata